E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Leandro e estamos aqui para mais um trabalho com o Baralho Cigano, mais uma atividade de leitura das cartas na vida afetiva. E a pergunta aqui é a seguinte, a inveja sobre a minha relação, esse que é um assunto muito importante, porque independente do que surgir, aí já vale uma recomendação geral. Tudo aquilo que é muito exposto está sujeito a sofrer efeitos negativos. E a gente vive esse tempo aí de redes sociais, onde as pessoas às vezes para querer mostrar para geral o que está bem, aí posta lá a foto com o namorado, com a namorada, a gente está feliz e tudo mais. Porque se você não mostrar isso para as pessoas, parece que você não se convence de que tem essa felicidade. Mas aí você mostra, você se expõe e você nunca sabe quais olhares você atrai para a sua vida. Então o risco de uma inveja aí e dos efeitos nocivos disso sempre é muito grande. Então já vou embaralhar as cartas, né? Mas essa introdução já vale para todo mundo, independente do resultado aqui. Cuidado com a exposição excessiva. E isso é o que mais acontece aqui nesse nosso momento das redes sociais. Tudo que a gente faz, a gente posta foto, né? Então precisamos talvez repensar se esse é o caminho mesmo. E claro, o vídeo não é só para quem vive um relacionamento, mas para quem gosta de alguém e está conversando e está com aquela chance de dar certo. E aí de repente tem umzinho ali do lado, né? Que fica jogando aquele zoião para a coisa travar também, né? Então muito cuidado de qualquer maneira. E aqui nas cartas você terá a oportunidade, então, de ver se está de repente sentindo os efeitos disso, né? Se é uma coisa que realmente acontece para você poder se proteger melhor. Ó, então cartas na esquerda e na direita. Ali na esquerda a gente tem uma raulita azul e na direita um quarto verde. Faz a sua escolha enquanto você está escolhendo. Os meus pedidos de sempre aqui para você deixar a sua inscrição no canal. Se você assiste e ainda não fez isso, é muito importante para nos ajudar no crescimento, poder levar essas mensagens a cada vez mais pessoas. E aqui na descrição tem o link da escola virtual. A turma 2 de Tarot vai começar no dia 12, gente. Falta pouquinho, tá? Então, se você já se inscreveu lá, já conferiu a aula aberta. Se você não fez, pode fazer isso, né? Mas se você já fez e quer fazer o curso, está na hora da sua matrícula, né? Está chegando o dia, a gente já está prestes a fechar essa aula aberta. E aí é só quem se matriculou que vai poder acompanhar o curso no Tarot Turma 2, que tem a aba aí na escola, né? No link que segue na descrição. Então, atitude nesse caso, tá, gente? Quem quiser participar dessa oportunidade do estudo de Tarot, está na hora de decidir. Beleza? Então, vamos às nossas cartas. Aqui você já escolheu. A gente vai partir pela esquerda. Tirando a Raulita. Há ou não há inveja? Influenciando aí o seu relacionamento ou o seu contato com alguém que você deseja conquistar. Cartas dos caminhos, da montanha e dos ratos. Com certeza, tá, gente? Com certeza, os efeitos negativos, né? Da inveja, do mal-olhado, estão presentes aí nessas cartas. Então, muito cuidado. Principalmente se você tem esse comportamento que eu comentei no início do vídeo. De você ficar postando foto, né? De tudo. Porque às vezes você quer mostrar para alguém que está bem, né? Nós temos essa característica. Você não faz isso por mal. Mas é importante uma cautela. Porque a gente acaba realmente expondo, né? Mais do que deveria a nossa vida. E não sabemos que tipo de olhar que recai sobre isso. Então, olha só as cartas aqui. Os caminhos, a montanha e o rato. Isso fala exatamente aqui, né? Dos seus caminhos, daquilo que você tem para viver, né? Com obstáculos sendo colocados aí, te causando prejuízos na sua relação, tá? Desgastando a sua relação. Dificuldades adicionais aí que você não precisa experimentar. Então, são esses empecilhos aqui, ó. Essa montanha, esse rato, tá? Que de repente alguém acaba jogando para cima de você pela inveja, pelo mal-olhado. Então, muito cuidado no seu comportamento. O que é orientado aí? Então, cuidado com exposição e faça mais orações. Busque proteção para você poder se libertar de possíveis influências negativas, né? Nesse sentido que nós vemos aí que são muito prováveis. Ok? Então, vale realmente para você esse cuidado. E aí, é aquela história. Se de repente você está em um relacionamento. Estava indo tudo bem. Daqui a pouco você não entende porquê, mas começou a dar tudo errado. Gente, vem de algum lugar, certo? Esse tipo de adversidade. De onde? Quem será que de repente está aí, né? Mandando aquelas energias para cima de você. Então, se proteja, tá? Leve uma vida afetiva mais discreta, ok? E orações, proteção espiritual, gente. Esse é o caminho, combinado? Agora, vamos olhar aqui na direita para ver se esse tipo de influência se confirma também. Tal como aconteceu ali nessas cartas já. Aqui, então, na direita, a âncora, o livro e a casa. Aqui não há esse tipo de influência nociva, tá? Se houver inveja, pelo menos os efeitos dela não estão surtindo resultado negativo para você. Você em um relacionamento, você lidando com alguém, tá? Como eu disse. Se houver inveja, isso não está produzindo efeito aí, ok? Aqui está. Aqui a gente percebe que há prejuízos sendo causados por esse tipo de situação. Aqui não. Então, ou não há a inveja, ou se houver, não está sendo eficaz, digamos assim, contra você, tá? Ainda bem. Então, continue assim. E por que que não há? Olha, a gente tem o livro que fala exatamente de um comportamento mais discreto. Tal como eu já falei no começo, né? Cuidado com a exposição, com redes sociais, com foto de tudo, né? Será que precisa mostrar tanto do que você vive com quem você gosta? Às vezes não, né? E foi o que eu orientei aqui, para poupar mais desse efeito sobre a sua vida, né? Então, provavelmente, você que escolheu essas cartas, você já considera a importância de agir assim, né? Temos a carta do livro que orienta realmente esse comportamento, né? Para a gente prevenir problemas. E isso é o que está proporcionando segurança, ó. As cartas da âncora e da casa, que falam sobre você vivendo algo que é estável para você. Aqui se aplica principalmente às pessoas efetivamente em uma relação, né? Essa relação não sendo prejudicada por inveja. Por quê? Porque nós temos uma situação firme aqui, olha. A âncora fala desse laço firme entre vocês e que não é abalado por influências externas, tá? E aqui flui também a mensagem da estabilidade emocional que há entre vocês. Então, isso também, né? Confere uma força adicional aí. E a carta da casa, que fala sobre a segurança, junto com a âncora, que também fala de algo seguro, né? Em andamento. Então, o seu relacionamento vai bem aqui, tá? Não está sendo afetado por inveja. E se você está num processo de aproximação, de conversas, de conhecer alguém, sentindo a coisa dando certo. Então, também está num bom caminho para tudo poder se concretizar. De qualquer modo, já vale a orientação para você, então. Então, continua indo por aqui, né? Ou se, de repente, você não está considerando tanto disso e está com essa proteção espiritual, né? Então, aplique mais desse comportamento. Seja uma pessoa mais discreta na sua vida afetiva. Até porque as experiências que você vive são suas, não são para os outros, tá? Então, quanto mais a gente puder preservar essa forma de pensar, mais a gente vai conseguir se proteger de inveja, de mau olhado. E para quem acha que essas coisas não existem, ou que não afetam a nossa vida, né? Talvez precise reconsiderar, porque a gente está sujeito, sim, a essas forças, né? Que são adversas à nossa prosperidade. Seja financeira, seja afetiva. Aqui a gente está falando do afetivo, né? É aquilo que pode interferir negativamente no seu relacionamento. E tem uma série de situações que podem, sim, tá? Então, a gente precisa realmente cuidar dessa exposição, certo, gente? Então, o cuidado mais especial aí vale, com certeza, as pessoas que se conectaram com essas cartas. Porque você, provavelmente, está sentindo alguns efeitos nocivos aí da inveja. Aqui não, mas vale manter, então, a posição de você prevenir esses problemas. Combinado, gente? Então, ficamos por aqui. Agradeço a presença de vocês. Um abraço e até o nosso próximo encontro.